Vamos lá, começando mais um bloco aqui, vamos falar agora da teoria da manifestação da vontade do órgão, tá? Vamos lá, teorias. E aqui foi uma evolução, pessoal, que é uma evolução, que o foguete está torando aqui do São João, tá? Então, teoria da manifestação, tá? Teoria da manifestação da vontade do órgão, tá? Da vontade do órgão. Professor, quais são essas teorias, professor? Eu já até falei de uma que nós adotamos no Brasil, que é a teoria do órgão, teoria da imputação volantilha. Então, vem evoluindo aí, né? Começa aí com a teoria, tá? Teoria do mandato. O que seria essa teoria do mandato? Que o agente público ali, a vontade dele ali não se confunde com a do órgão, mas ele recebe uma procuração do Estado para exercer aquela função pública, né? Aquela vontade, né? Só que aí tem um problema que a gente sabe que, né, se não tiver nenhuma pessoa, o Estado não tem vontade, né? Porque a vontade do Estado é a vontade do seu agente. Então, furou. A teoria do mandato, na verdade, furou. Então, não tem como ter, não tem como o Estado passar uma procuração porque ele não é pessoa, tá? Ele não é uma pessoa viva, digamos assim, né? Ele é uma pessoa jurídica, obviamente, claro, mas ele é uma pessoa viva. Ele não pode expressar a sua vontade e passar uma procuração para um agente, né? Beleza? Bacana. Então, furou. A outra teoria, então, evoluiu para a outra teoria aqui, né? Vem avançando para a outra teoria. E a outra teoria, né? A outra teoria clássica da manifestação da vontade do órgão é a teoria da representação. E aqui, galera, o que o agente seria, né? O agente seria aqui. Aqui o agente, né, seria, na verdade, o curador, né? Uma espécie de curador ou tutor do órgão ou do Estado. Que também é furada, não tem como acontecer. Que aí a gente estaria dizendo que, embora o que o Estado teria ali, né? Teria vontade, né? Teria uma vontade ali, independente da vontade do curador ou do tutor. Então, não tem como ser. A teoria mais aceita, né? A teoria mais aceita é a teoria... É a teoria, né? Que a gente já falou isso aqui. É a teoria do órgão, tá? É a teoria do órgão. Ou a teoria da imputação volitiva. Que aqui a vontade do agente se confunde com a vontade do Estado. Não tem como você dissociar aqui o Estado do agente, pessoal. Beleza? Não tem como fazer essa dissociação. Então, aqui se confunde a minha vontade, eu, enquanto servidor público, com a vontade do Estado. Com a vontade do órgão que eu estou vinculado. Não tem como fazer essa dissociação, tá? Ah, a vontade do Estado era essa, a do agente não tem como. Tanto é que quando você causa um dano, você que é servidor ou um agente público, causa um dano ao terceiro, o cabra vai entrar lá contra o Estado, contra a administração, né? Contra a pessoa e o Estado. Porque a minha vontade se confunde com a vontade do Estado. Beleza? Tranquilidade, né? Que é pela teoria do órgão. Até que essa teoria do órgão, ela acaba aqui respaldando o princípio da impessoalidade, pessoal. Né? É a impessoalidade, beleza? Então, ali o... A vontade do servidor, né? A imparcialidade ali. O servidor não tem a vontade própria dele, não. Mas aí é a própria vontade do Estado. Por isso que tem que estar sem pessoal, sem parcial, né? Na atuação, no trato aí com a coisa pública, né? Bacana? Então, vamos evoluindo no estudo. Falamos aqui da teoria da manifestação, né? Da vontade do órgão. Agora vamos ainda falar, né? De administ... Agora a gente vai adentrar, já falamos já de estudinho aqui, né? Administração direta. Vamos falar agora da administração. Vamos começar um novo tópico aqui. Administração. Tá? Administração indireta, né? Da administração indireta. Aqui nós iremos lembrar que os entes, né? As entidades da administração indireta são quem? Número 1. Autarquias. Tá? Autarquias. Aqui inclui as associações públicas, né? Beleza? Número 2. Fundações públicas. Tá? Fundações públicas. Aqui entra as empresas públicas. E aqui entra a sociedade, tá? De... Economia, tá? Sociedade de economia... Mista. Beleza? Autarquias. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Beleza? 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 Bacana? Essa aí é a administração indireta, né? Esses órgãos aqui, né? Essas, na verdade, essas entidades aqui, órgãos, não. Essas entidades aqui, elas se formam, né? A partir de quê? A partir da descentralização, né, pessoal? Na descentralização, esse aqui de entidade, né? O pessoal costuma fazer isso, né? Essa descentralização vai formar o quê? Entidades. Beleza? Que aí entra essa galera toda aí. Que é a descentralização administrativa. Beleza? Bacana? E as associações públicas, pessoal. Que eu botei aqui, inclusive, associações públicas. Então, eu vou escrever aqui. Pra você nunca mais errar. Inclusive, associações públicas, né? Que geralmente aí é na forma de consórcio público. Bacana? E aí, a gente pode até ver, né? Que está na lei 11.107 de 2005. Né? Sobre o que fala aí dos consórcios públicos, né? Bacana? Beleza? Tranquilidade? Então, é só lembrar, pessoal, que na descentralização, eu até vou marcar esse... Esse aqui, ó. Marca texto. Esse ainda, descentralização, vai formar quem? Entidades, né? Que são as autarquias. As fundações públicas. As empresas públicas. E a sociedade de economia mista. A gente vai falar de cada um desse daí, né? Vai falar de cada uma entidade dessa aí. Acho que é amarelo. Canetinha. Beleza. Vamos falar agora das características gerais, né? Características gerais. Vamos lá. Características gerais da administração indireta. Características gerais. Vamos lá. Trazer algumas características gerais para vocês. Vamos lá. Primeira característica que nós vemos, a personalidade jurídica, né, pessoal? Ou seja, eles têm personalidade jurídica. Além dos órgãos lá que a gente viu, né? Aqui tem personalidade jurídica, né? Personalidade jurídica. Aqui nesse caso, aqui ela tem direitos e obrigações. Beleza? Se você tem, por exemplo, uma demanda, né? Vamos ir. Você fez um requerimento lá, por exemplo, para o INSS. Instituto Nacional do Seguro Social. E o seu benefício foi indeferido. Você recorre. Né? Aí, beleza. Recorreu, não deu, né? Ou então não precisa recorrer. Foi indeferido. Você entra com uma ação judicial. Mas contra quem? Você vai entrar, né? Contra a União ou contra o INSS? Você vai entrar contra o INSS. Ele tem personalidade jurídica para responder. Então, portanto, ele pode figurar no polo aí, né? No caso aqui, seria no polo passivo da demanda. Beleza? Tranquilo? Então, avançando aqui. Então, possui personalidade jurídica, tá? Um outro ponto, tá? Para essas entidades da administração direta, precisa haver na questão da lei específica para criar ou autorizar a criação. Específica. No caso, por exemplo, de uma autarquia e uma fundação pública, né? A lei específica cria. No caso, por exemplo, de uma pessoa jurídica de direito privado, a lei autoriza, aí você vai pegar, né? Vai lá na junta comercial e os atos constitutivos vão ser lá na junta comercial. Ou, no caso de uma fundação pública de direito privado, né? Seria no cartório ali, né? Então, a lei específica serve para criar, por exemplo, as pessoas jurídicas de direito público, para criar. Já as pessoas jurídicas de direito privado aqui, pertencentes à administração indireta, a lei específica, no caso, autoriza, né? Beleza? E, além disso, pessoal, além disso, tem uma finalidade, né? Tem uma finalidade... Pública. Ou seja, a atividade, né? Tem que ter uma finalidade pública. Pessoal, embora aquelas empresas, por exemplo, que tem o viés econômico, por exemplo, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, ainda assim, pessoal, tem que ter a finalidade pública, tá? Beleza? Não pode ser o... O principal motivo de a lei autorizar a criação seria, por exemplo, só oferir lucro. Não, isso aí é uma iniciativa do pessoal da rede... Da... Da... Da rede privada, digamos assim. Mas a galera da... Da pública, né? A função princípua é o interesse público, tá bom? Embora que... É... O efeito colateral seja o lucro também, no caso dessas empresas aí, é... Onde a lei autoriza a sua criação. Beleza? Tranquilidade? Então, essas são algumas características gerais, né? É... Da administração indireta, né? Pergunta-se, pessoal. É... O controle, tá? O controle... Essas empresas aí, elas estão sob o controle dos tribunais de contas? Claro, pessoal. Por exemplo, uma autarquia, que ela tem função ali típica de Estado, né? Uma autarquia que tem função típica de Estado. Ela está sob o controle dos tribunais de contas? Com certeza, tá? Lembrando uma outra situação, pessoal. Bom, eu vou... É... Me projetar aqui, para falar a seguinte situação. Administração direta com administração indireta. Há essa questão de hierarquia? Não. Não há hierarquia. O que há é uma vinculação. Por exemplo, hoje, o Instituto Nacional do Seguro Social está vinculado a qual ministério? Antigamente era o Ministério da Previdência. Hoje é o Ministério da Economia do Paulo Guedes. Ok. Então, o Ministério da Economia faz o controle finalístico relacionado à finalidade, tá? Ou seja, esse controle finalístico também é chamado de Supervisão Ministerial ou Tutela Administrativa. Não esqueçam disso. Bacana? Beleza. Então, nunca mais pense que a administração direta, né? Ela tem uma relação de hierarquia com a administração indireta. Não. São pessoas diferentes. O que há aí é um controle de finalidade. Lembrando só o seguinte. Cabe recurso, por exemplo, para o Ministério da Economia? Pessoal, existem dois tipos de recurso hierárquico, né? O recurso hierárquico próprio. Por exemplo, você tem o caso do INSS, né? Você tem o benefício negado, você entra com o recurso, vai lá para o superior, mas o gerente da gerência lá, sei lá, né? Aí, nesse caso aí, como está dentro da mesma autarquia, seria um recurso aí próprio, né? Agora, vamos dizer que houve, na verdade, um desvio de finalidade ali, né? Um desvio ali que não está dentro do âmbito legal. Aí você pode fazer um controle, um recurso, na verdade, e um recurso hierárquico impróprio, por isso que o nome é impróprio, tá? Lá para o Ministério para fiscalizar a questão da finalidade. Mas veja que não tem hierarquia entre o Ministério da Economia e o INSS, tá bom? Não sei se eu me fiz entender, tá? Mas a gente vai falar isso novamente mais para frente, beleza? Tranquilidade? Então, pessoal, para a gente não quebrar o raciocínio, a gente começa na próxima aula, no próximo bloco, com as autarquias, né? Falando de ponto a ponto das autarquias. Então, fui! Até o próximo vídeo!